E aí pessoal, aqui é a Pumpkin, trazendo pra vocês o terceiro e último vídeo do Nightmares Craft Mobs E hoje eu vou mostrar outras criaturas que tem no mod, porque ele tem muitas criaturas Então se vocês querem um mundo cheio de coisas aí, tem dois vídeos que eu fiz anteriores a esse, né Sobre esse mod, então eu vou mostrar primeiro agora aqui pra vocês as criaturas pacíficas e neutras A gente vai ter o urso e o urso filhote, que deixa eu cair aqui a garra dele, que eu acho que não serve pra nada por enquanto É esse urso aqui, esse aqui é o adulto, tá, corta a animação e tudo mais E tem o filhotinho dele, né, ursinho, beleza, então a gente vai ter esses dois aqui Depois nós temos o cervo, o cervo a gente vai ter aqui três tipos, tá A gente vai ter aqui a fêmea, o macho e o filhotinho A gente pode dar trigo pra eles, tá, mas eu acho que eles não conseguem fazer filhotinho A gente só consegue alimentar, tanto que eu posso dar pro filhotinho aqui trigo Mas nenhum deles aqui se reproduz, tá, é só pra alimentar eles mesmo Eles deixam cair aqui a pata dele, tá, o casco Depois nós temos aqui o centauro, o centauro deixa cair o sangue de centauro E é essa criatura aqui, ó, tá, esse aqui é o centauro do mod Depois nós temos aqui o gatinho, que são muito fofinhos, vocês podem alimentar com salmão São esses gatinhos aqui, ó, eles são tipo o gato normal do Mine, só que mais fofinho e pequenininho, ó Tem animações diferenciadas e tudo mais Tem outros tipos aqui, ó, tá, acho que todas as texturas que tem dos gatos normais do Mine Só que são gatinhos, né, são pequenininhos e fofinhos Aí a gente pode alimentar ele com salmão cru Depois nós temos as borboletas As borboletas deixa cair as asas dela, que eu acho que por enquanto não tem nada pra fazer E são essas borboletas aqui, tem várias cores, tá, ó Verde, vermelho, rosa, roxo E vocês podem capturar as borboletas usando aqui o jarro Eu só não descobri como, pessoal, porque eu clico com o botão direito Eu até tentei com o botão esquerdo aqui E não consegui capturar elas, tá Mas na descrição dizia que a gente conseguia A gente consegue capturar Depois nós temos a gaivota Eu acho que é só pra deixar a vida no mundo, né, deixar ele mais legal Ó, tá, gaivota É bem legal É só pra dar mais vida aí pro mundo, né Depois nós temos a fada A fada deixa cair a Fardust Que eu não sei exatamente pra que que serve, tá E são essas fadinhas Elas são muito minúsculas, tá A gente mal consegue enxergar Mas elas são bem fofinhas, ó Vou mostrar aqui pra vocês, tá São bem pequenininhas Depois nós temos a Fênix Que deixa cair aqui o pó de Fênix Que eu acho que por enquanto também não tem muita serventia Que é essa daqui, essa que é a Fênix, tá Depois nós temos o Sprite, né, que é o espírito Vou mostrar ele aqui pra vocês Também é bem pequenininha Porque a gente mal consegue enxergar Nós temos aqui a carpa, né A Coifish Tem várias cores aqui de carpa Tem uma preta também Ah, essa daqui, ó Tá, preta com vermelho Depois nós temos a baleia azul Que deixa cair gordura de baleia Vou mostrar ela aqui pra vocês Ela é bem grandona Olha só Bem grandona mesmo Depois nós temos aqui as sereias A gente tem aqui a Mare People E temos aqui o Merman So Deer E todos eles deixam cair aqui Esse colar de miçangas Eu vou mostrar ele pra vocês Pra vocês Merman So Deer E o Mare People Ok? Que são dois tipos de sereia Entre aspas, né Acho que são tritões aqui Ok? Depois nós temos aqui o Bebê Foca Que é muito fofinho Eu vou mostrar pra vocês, ó É o Bebêzinho Foca Não tem a Foca adulta, tá Só tem a Foca filhotinha Depois nós temos os outros Móveis Móveis que assim Não tinha nenhuma descrição e tal Então a gente vai ter aqui o Wonderling Tem o Shaftain São dois tipos aqui Que deixa eu ver a mesma coisa O Rider Talismã Tá? Vou mostrar o Shaftain Pra vocês Tem que ser no normal, né Senão não aparece Tá? Depois nós temos aqui o Wonderling Que é esse tipo aqui Eu acho que eles fazem parte Da mesma tribo, tá? Depois nós temos aqui o Lobisomem A gente tem dois tipos de Lobisomem Mas primeiro eu vou mostrar isso pra vocês E deixa eu cair coisas valiosas Por exemplo, o Livro Encantado E também o Dente de Lobisomem Vou mostrar ele aqui pra vocês Que é esse aqui, ó Tá? Olha só Bastante medo, né Ele é muito bem feito, pessoal Tem animações nas orelhas O pouco, tudo mais Depois nós temos o Yeti Que é um chefe Olha só Bem grandão Ele é muito bem feito Olha só, pessoal É muito legal A modelagem desse mod aqui Então a gente vai ter aqui O Yeti Ele deixa cair o chifre dele Que vocês podem fazer bloco de ossos Depois nós temos os esqueletos Tem vários tipos de esqueletos E todos eles deixam cair osso Ou osso corrupto, né Gigante ou osso gigante, tá? Eu vou mostrar todos aqui pra vocês verem A gente vai ter aqui primeiro O Dog Skeleton, né O esqueleto O cachorro esqueleto Que é esse aqui Vamos ter aqui também O Corrupted Dog Skeleton Depois nós temos o Corrupted Four Arm Skeleton Que é esse aqui Temos aqui também O Corrupted Dog Skeleton A gente vai ter aqui também O Del Skeleton E o Full Arms Skeleton Depois nós temos a Piranha Gigante Que deixa cair aqui O Dente de Piranha E é essa Piranha aqui Depois nós temos o Javali O Javali deixa cair a pele dele E é esse bicho aqui É bem parecido com aquele outro Que eu mostrei no começo E por último nós temos o Lobisomem Terrível Que é um Chefe Apesar dele ser extremamente forte Ele deixa cair vários itens valiosos Como ferramentas Encantadas Armadura E também alguns livros Incluindo também o Dente dele Vou mostrar aqui pra vocês a noite Porque senão ele vai pegar fogo E é esse Lobisomem aqui Um modelo é melhor do que o outro Olha só que legal Ele é até uiva e tudo mais Depois nós temos aqui O Demon God Que é um chefe também Que deixa cair blocos de ouro Itens de ouro Vou mostrar aqui pra vocês É esse bicho aqui Só ele pegar fogo Porque ele é um chefe Então a gente vai deixar cair Ele deixa cair blocos de ouro Então como ele deixa cair os blocos de ouro Vocês vão ter bastante tesouro aí Pra vocês Se vocês derrotarem Depois nós vamos ter os Cavaleiros A gente vai ter o Dark Knight Que é o Cavaleiro Negro E vamos ter aqui o Death Knight Que é o Cavaleiro Morto Vou colocar durante a noite Pra vocês verem Esse aqui é o primeiro O Cavaleiro Negro Ok Olha só E a gente vai ter aqui também O Cavaleiro Morto Que é esse daqui É tipo um zumbi Olha só Ele tem até um esqueleto Assim né É tipo um esqueleto Aqui em cima Montado num cavalo Depois nós temos os Piratas Eles vão deixar cair esse item aqui A gente vai ter aqui O Pirata Pequeno E vamos ter aqui O Pirata com Tentáculos Que é esse aqui Depois nós temos o Rinoceronte É uma criatura normal Que deixa cair os chifres dele Vou mostrar aqui pra vocês É bem legal Muito bem feitinho Depois nós vamos ter aqui A Lula Assassina Que deixa cair o olho dela Eu acho que não serve pra nada Por enquanto E é essa Lula aqui Que é muito bem feita Depois nós temos a Orca Só que essa Orca aqui Ela dá muito medo Porque ela é muito diferente Olha só Ela tem chifres Ela tem essa parbatana Grandona aqui Ela tem muito mais Muito mais detalhes Que uma Orca normal Depois nós temos os Tubarões A gente tem dois tipos Tem o Tubarão Comum E tem o Laser Tubarão Que deixa cair aqui também O Dente de Tubarão Vamos mostrar esse aqui primeiro Que já dá um pouco de medo E tem esse aqui Olha só Um Tubarão de Chifre Eu duvido que vocês tenham visto Algum Tubarão com Laser Chifre Igual esse daqui Então a gente vai ter esses Tubarões também Depois nós temos o Mike O Mike é um Zumbi Eu vou mostrar aqui a noite Parece que é de um jogo Eu lembro de ter visto Esse Zumbi aqui Em algum jogo Alguma coisa do tipo Mas não lembro exatamente qual Se alguém souber ele Por favor diga nos comentários Beleza? Então é esse bichinho aqui Depois nós temos a Piranha Pequena Que deixa cair o Dente de Piranha Que é aquela Piranha Só que menorzinha E por último Nós temos o Leprechaun Que deixa cair ouro E é esse aqui Ele fica subiando Então não vai ser muito difícil Vocês encontrarem ele não Mas bom pessoal Era basicamente isso Que eu tinha para mostrar para vocês Hoje eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram do vídeo Por favor já apoia com like Se acabou de chegar no canal Já aproveita e se inscreve E ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos Bom vou ficando por aqui E até o próximo vídeo